Vamos com o Canção Nova Notícias. De julho até agora, o Brasil registrou mais de 32 mil casos de sarampo. A principal concentração de ocorrências está em São Paulo. O Estado vai realizar nova campanha a partir de segunda-feira com a intenção de conter a doença. Da próxima semana até o dia 25 de outubro, São Paulo vai se mobilizar para vacinar crianças a partir de seis anos e com menos de cinco anos contra o sarampo. Quem toma com seis meses é fundamental que retorne para tomar de novo, com um ano e um ano e três meses. Essa informação é muito importante. Nove pessoas já morreram no Estado de São Paulo decorrente dessas complicações. Segundo a especialista, de 5 a 10% dos casos de sarampo podem evoluir a óbito. Nas Américas, o Brasil é o segundo país com maior número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos. Felipe contraiu o vírus, mesmo tendo tomado todas as doses da vacina. Até os 15 anos minha mãe me deu todas as vacinas. Ela pagava, às vezes até em dólar as vacinas, e eu tomei todas as doses, primeira, segunda, se tivesse terceira, quarta, eu tinha tomado. É possível sim que uma pessoa, mesmo tomando vacina, fique doente, principalmente com a circulação do vírus que nós estamos tendo. Mas é muito importante deixarmos claro, é uma situação extremamente rara. A especialista destaca a importância da vacina para a prevenção. Pessoas de 1 a 29 anos de idade, é fundamental que tenham duas doses da vacina do sarampo na carteira, com intervalo de um mês. Pessoas de 30 a 59 anos, uma dose, porque já tiveram contato com o vírus e uma dose, fazendo uma dose nessa faixa etária já será suficiente. E pessoas com 60 anos ou mais não precisarão tomar vacina. A campanha em São Paulo terá uma segunda fase, focada em jovens de 20 a 29 anos. A ação será entre os dias 18 e 30 de novembro.